Gastos com funcionalismo público Brasil supera Estados Unidos e Reino Unido Segundo o príncipe Luiz Felipe de Oliança e Bragança O gráfico divulgado pelo Instituto Liberal Evidencia a má alocação dos recursos Oriundos nos pagadores de impostos brasileiros Nesse sentido A entidade aponta para o fato de 13,5% do PIB do país Representar cerca de 980 milhões de reais Supera assim investimentos em programas sociais O papel da reforma administrativa nesse contexto É servir de base para reduzir os gastos públicos Uma reforma administrativa permitiria ao governo Ajustar seus gastos e suas receitas de impostos Flexibilizando o trabalho do servidor do setor público Reforma administrativa já Príncipe e deputado federal Luiz Felipe de Oliança e Bragança